Os telefones foram encontrados ontem, nesse trabalho esforço, um esforço descomunal dos amigos da irmã Guido, os agentes penitenciários. Diga-se de passagem que realizam um trabalho espetacular. Chuta quantos telefones ontem encontrados? Dez. Pode subir. Vinte. Sobe. Trinta. Sobe. Quarenta. Sobe. Cinquenta. Sobe. Sessenta. Dobra. Cento e vinte. Cento e vinte e sete. Eu quero saber quem é que não tinha um lá. Quero saber quem é que não tinha. Agora você, agora pra você. Cento e vinte. Ó, isso é exclusivo, hein? Esses telefones não chegaram lá pro Osmos, não. Atenção, atenção. Botei eles lá dentro, viu? Atenção, os amigos da penitenciária, irmã Guido. Cento e vinte e sete. Cento e vinte. Essa informação exclusiva é do Bom Dia, hein? Cento e vinte. João Carvalho, eu tô falando, né? De um, de dois, de três. Cento e vinte e sete. Dizem que os caras se comunicavam lá de dentro. Um pavilhão pro outro. Um cento e vinte e sete não se comunicavam. Era uma teleconferência geral. Falou em tele, eu já fiquei preocupado. Era teleconferência. Cento e vinte e sete celulares, meu Galvário. Rapaz. Qual o comentário que a gente pode dar numa situação dessas? Rapaz, preciso comentar um negócio desse. Não, eu quero saber. É verdade. Será que vai ter umas fotinhas no Facebook também? Hein? Rapaz, daqui a pouco eles estão lá. Daqui a pouco eles estão acompanhando a rede social. Tu lembra aquela vez que a gente tava aqui? Ah. E o cara ligou de lá? Lembra? Era verdade, bicho. Era verdade. Cento e vinte e sete celulares. Dentro da penitenciária. Rapaz, mas se tu for bem aqui nos hotéis, é mais fácil tu achar menos no hotel do que lá no Irmão Vida. Pois é. E essa informação é fidedigna dos caras que fizeram. Porque eles contaram um ao lado do outro. E tu pensa que só tinha celular ruim. Tinha celularzão lá. Tinha WhatsApp lá dentro, homem. Tô lhe falando. E eu ainda não tô no laterninho. Só falta criar o grupo, né? Pavilhão A, pavilhão B. Nem pra trazer um pra mim, porque eu tô aqui, não. Eu acho que o meu lanterninho. E a nossa senhora. Já agora há pouco a gente conversava aqui. O Yeltson com o João Carvalho. Tavam falando ali de celulares encontrados no presídio. O senhor me disse que primeiramente ouviu falar em quinze. Só que o senhor imaginava realmente que o número seria bem maior, né? É, porque o nosso pessoal aqui, o pessoal do choque, né? Que é do batalhão Rony. Tava dando apoio e os agentes estavam realizando as buscas. Então a informação dele pode ser mais fidedigna. Até por volta do meio-dia tinham quinze celulares confirmados pelo nosso pessoal. Mas ao final da operação lá, não tive a informação, mas cento e vinte e sete celulares. É realmente uma grande quantidade de celulares dentro de um presídio. A polícia acredita até, aliás, isso é oficial, de que esses celulares são roubados, né? Porque constantemente, em paradas de ônibus, enfim, pessoas são assaltadas e o celular é levado. Com certeza são levados para esses presídios. Bom, é uma nova oportunidade, uma nova alternativa para o destino desse celular. Que realmente tem sido roubado em vários celulares. E a gente imaginava que fosse para um determinado local aqui na capital. E às vezes a gente consegue fazer apreensões lá. E esses celulares roubados não estavam sendo recuperados. Então, cento e vinte e sete celulares. Precisa ser bastante roubo aqui na capital para poder se concentrar lá. Então, a gente já tem mais esse destino para esses celulares que são roubados. Ok, Alisson. Alguma pergunta para o capitão? Alisson, só deixar muito claro que então a gente percebe, literalmente, que o que tem acontecido, essa criminalidade que tem aumentado, também tem sido comandada de dentro da Irmã Guida, através desses cento e vinte e sete telefones. Aí fica difícil para a polícia, né? A polícia trabalha, prende, enxuga, e os caras continuam comandando do lado de dentro. É brincadeira. Se não fossem os agentes penitenciários, graças a Deus, mais telefones talvez teriam até entrado. Não só esses cento e vinte e sete. Mas parabenizar a polícia, parabenizar ao comandante.